O deputado Manuel Ludo Gério foi vítima de uma tentativa de assalto ontem à noite. Ele disse que passava por uma estrada de terra na zona rural de Campina Grande quando deu de cara com uma barreira feita de pneus. Vamos ver. Quando a nossa equipe chegou ao local da tentativa de assalto ao deputado estadual Manuel Ludo Gério, encontramos dois moradores retirando os pneus da estrada que foram colocados pelos bandidos para evitar a passagem dos veículos. A tentativa de assalto aconteceu ontem às 8h30 da noite na estrada que liga o sítio Serrotão ao sítio Capim Grande. O deputado estava num carro com motorista e assessores. Ao perceber a barreira, o motorista deu ré no veículo. O carro ainda foi atingido com uma pedrada. O deputado Manuel Ludo Gério gravou um vídeo contando o episódio. Meus amigos, boa noite. Passamos um momento de agonia agora na estrada vindo do sítio Capim Grande, onde participei de um jantar na casa de amigos. E vim com alguns companheiros e ali pertinho do Serrotão já para chegar na Alça, Sudoeste. Fomos vítima de um assalto. Graças a Deus, apenas ferimentos leves, tá certo? Pedir a Deus que proteja todos nós, porque infelizmente o Brasil está entregue às baratas em termos de segurança pública. O vereador Sargento Neto foi quem recebeu o contato pelo WhatsApp, feito pelo deputado, e se deslocou ao sítio Serrotão. No momento que nós chegamos lá, existia uma barreira com vários pneus de caminhão que obstaculava a passagem de qualquer pessoa. Num ponto onde os meliantes usam costumeiramente para roubar as pessoas que por ali passam. E quando chegando lá, nós de imediato, eu acionei e também pedi o apoio dos nossos companheiros da Polícia Militar, onde prontamente estiveram também, nós tiramos os pneus do meio daquela via, né, para que as pessoas pudessem passar normalmente. No mesmo local lá, tinha um arame torado, onde os meliantes utilizavam, né, para sair, para roubar as pessoas. Mas, em seguida, nós fizemos algumas rondas, né, foi ter um matagal lá próximo, onde as pessoas também nos informaram que sempre eles estavam. Foi feita uma varredura no local, mas não foi ninguém encontrado. No local onde estava a barreira, são comuns as investidas dos bandidos. Para vocês, isso aqui não é nenhuma novidade? É nada, isso aí foi direto. Ficava passar aqui depois de seis a sete horas da noite, era esse cara de ficar sem os troços. Você já foi assaltado? Fui assaltado, fui roubado de uma moto. Agora, com essa barreira desse tamanho, você nunca tinha visto não? Não. Eu fui, eu vinha de casa, aí saiu dois elementos daí, armado, vinha eu e minha menina. Aí tomaram mesmo aqui na subida. Triste, é complicado. Oxe, é complicado aqui. Aqui não tem, aqui é meio ruim. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, quem mora por aqui, não vê nenhuma novidade no que aconteceu ontem à noite aqui. Não, meu amigo, de jeito nenhum. Porque eu sempre venho de estar dizendo buscar o lugar daqui, mas não vi nada, é negócio de cinco horas. Aí quando meu menino vem de seis horas, aí passa para cá, né? Aí quando ele volta, aí está essa maria aqui. Já imaginou que seria assalto? É, é perfeitamente, que já foi assaltado aqui. Esse funcionário de uma transportadora, sempre que pode, evita passar na estrada. Aqui nós temos que andar através de jeito de acordo com o carrete de larga do serviço. Se passar fora de arminha sozinho por aqui, pode se acordar que aí é roubado. Se vier acompanhado com dois, três, ainda dá para o cara passar. Mas se vier sozinho, ele segura. Quando os bandidos fizeram a barreira com pneus na estrada, eles se esconderam aqui atrás nesse cercado. Essa cerca de arame farpado foi consertada agora há pouco. Então, isso aqui serve como uma rota de fuga para os assaltantes que agem justamente nesse trecho. Aí essa noite que aconteceu, eu estava aqui, o rapaz chegou ali, deu uma coisa no carro, aí eles correram por dentro, eu vou lá perto do rapaz. Somos todos vítimas, né, dessa violência. E olha só para esse recado das telas da TV e da TV.